Bom dia, TJ e FRJ. Hoje, 15 de outubro, está começando as eleições para o Centro Acadêmico aqui da Escola de Comunicação. O Centro Acadêmico passou por uma reformulação a partir da aprovação em 18 de setembro de um novo estatuto para reger suas atividades. Eu estou aqui com os candidatos da Comissão Acadêmica, Luan Oliveira e Flora Castro. Boa tarde, gente, tudo bom? Então, eu queria primeiro que vocês falassem por que essa reformulação foi importante, qual a visão de vocês sobre essa reformulação? Então, o CA, a gente estava sem representação estudantil por mais de um ano e meio, a gente não tinha eleições há três anos, mais ou menos, e a reformulação era muito importante para a gente ter representação estudantil finalmente. O CAECO, ele funciona há muito tempo sem estatuto e aí, pela primeira vez, a gente fez um estatuto do CAECO, ele foi aprovado em Assembleia com 100 estudantes, ele foi construído ao longo de cinco meses, sete meses, foi assim, ao longo de quatro meses, quatro, cinco meses, a gente construiu um estatuto junto com os alunos, que foi o estatuto que foi aprovado até agora em setembro. Então, assim, quando a gente coloca um estatuto, agora a gente tem as leis que vão reger o CA e a gente tem representação estudantil de fato, agora com as eleições, para ter sempre eleição periódica, para que seja um processo democrático de verdade. Tá ótimo. Quais são as propostas de vocês e como é que vocês vão operar na comissão acadêmica? Então, a comissão acadêmica, ela é responsável pelos assuntos mais burocráticos da instituição. É a gente que trata com a direção e com qualquer coisa institucional que venha da UFRJ, é com a comissão acadêmica. O que a gente colocou, de fato, e é o que a gente meio que já faz, assim, enquanto a gente não tem, se é a lei, a gente está trabalhando com autogestionário, mas a gente já está fazendo algum tipo de trabalho, que é estar nas congregações, com DEP, conselhos departamentais, os conselhos de departamentos, que na ECO são três, e levando a reclamação dos alunos, por exemplo, quando tem algum problema no SAI, ou na sessão de ensino, no protocolo e precisa de alguma coisa, a gente que leva alguma reclamação com o professor, quando eles têm que discutir alguma coisa, quem está representando os alunos lá e a gente, então, assim, além disso, a gente quer fazer várias outras coisas para fomentar a participação acadêmica da galera aqui dentro, por exemplo, com congressos, palestras, a gente, uma ideia é fazer avaliação dos professores, mas a UFRJ faz a dela, mas a gente não tem acesso aos dados, então a gente vai fazer uma nossa para a gente poder falar com os professores, para melhorarem as aulas, enfim, ter dados e informações para a gente poder reclamar disso dentro das congregações, então a nossa proposta é estar dentro da instituição da ECO, de forma bastante presente para o interesse dos alunos ser respeitado. Basicamente isso, sim. Mas, assim, a gente é a chapa única, todas as chapas do Conselho de Gestão são únicas, mas é muito importante a galera votar, porque tem, a gente tem um número mínimo de votos, a gente tem que ter alguma legitimidade para ter dentro do centro acadêmico, então a gente precisa do quórum que é de 200 alunos, então, mesmo com chapas únicas é muito importante votar. Por exemplo, então, essa questão que você colocou, como é que vocês acham que podem mobilizar melhor os alunos para, eu acho que o próprio estatuto já é um movimento, mas, assim, além do que foi feito, o que pode ser feito para mobilizar os alunos na luta estudantil? Então, a gente está tentando construir, o CA estava esvaziado, a gente está tentando construir o CA, pegando principalmente os alunos que estão chegando, o Luan é calor, eu estou do quinto período, mas a gente trabalha principalmente com a galera do quinto período para baixo, de quinto a primeiro período, então, a galera que não teve contato com o centro acadêmico até então, eles já entraram na faculdade e nunca tiveram contato com o movimento estudantil, então, a gente, a ideia, o que a gente tem feito é chamar todo mundo para participar do processo, quando as pessoas se veem participantes do processo, elas querem estar lá, elas querem ocupar, elas passam a querer ocupar, e a gente faz muita ação online, então, a gente engaja a galera que está na internet ao mesmo tempo, e uma vez com o CA eleito e tudo mais, as reuniões do CA vão passar a ser de 15, 15 dias, isso está no estatuto, então tem que ser feito, então, quando a galera ver que o CA está funcionando do jeito que deveria ser, com as reuniões, com os GTs, o CA vai funcionar basicamente dentro da reunião do CA e dos GTs, que são os grupos de trabalho de todas as comissões, que são cinco, isso faz com que as pessoas queiram participar, quando as coisas funcionam, tudo funciona, quando as pessoas veem que aquilo que a gente está fazendo é sério, que o que a gente está levando o trabalho a sério, está sendo feito, está dando resultado, a galera começa a participar. Só para terminar, então, o que vocês esperam das outras comissões, nas propostas delas, nas suas próprias comissões, e como é que essas comissões vão dialogar entre si, uma vez eleitas? Então, quando a gente se candidata, você firma o compromisso de, caso eleito, você trabalhar com boa vontade para o bom funcionamento do CA, são cinco comissões e esse modelo foi pensado sempre para favorecer os alunos e principalmente para que elas possam trabalhar em conjunto, mas que ainda assim tem uma pluralidade de ideias dentro do centro acadêmico. Então, uma vez eleitas, a gente tem que trabalhar em conjunto em prol dos alunos, porque nós somos catalisadores, a gente não decide nada, a gente só agiliza os processos dentro da universidade, seja para assuntos acadêmicos como a nossa, seja para comunicação ou eventos ou mobilização em lutas ou finanças, enfim. Então, assim, é basicamente isso, né? A gente vai... a galera que está sendo eleita agora... O que vocês esperam das outras... Então, a galera que está sendo eleita agora, meio que é todo mundo amigo, é a galera que vai ser eleita, que está se candidatando agora, vai ser eleita se a gente tiver coro, a galera que está se candidatando agora, a gente é toda amiga, é a galera que está participando dessa recriação do CA, entendeu? Foi a galera que já está ativamente aí e está tentando se eleger. Mas o que a gente espera deles é principalmente que eles trabalhem em função dos alunos, que é que a gente faça... Não dá para fazer... nenhuma comissão pode fazer nada sozinha, no final das contas, nesse modelo, assim, Se a gente quiser montar um evento, a gente tem que falar com a comissão de eventos para poder ajudar a organizar e tem que falar com a comissão de comunicação para poder falar que é quem vai se comunicar com os alunos. Então, não tem muito como as comissões trabalharem sozinhas. É, pelo que eu vejo, assim, esse novo sistema, ele tira um pouco o caráter deliberativo, né? Um pouco mais da iniciativa e menos da deliberação, ou menos discussão e mais ação, né? A gente tem um pouco... assim, as ações, elas vão ser deliberadas, mas elas são deliberadas na reunião do CEA. Tudo que a gente vai fazer como comissão, ao longo do período que a gente for comissão, vai ser deliberada em reunião do CEA. E na reunião do CEA todo mundo tem voto, inclusive... A gente tem o mesmo voto que a galera que não foi eleita, uma galera que não concorda com as nossas posições. E se for deliberado no CEA uma coisa que é diferente da nossa opinião, não importa, a gente vai ter que fazer do mesmo jeito. A decisão é da reunião do CEA, não é nossa. Então, o que a gente faz é catalisar tudo aquilo que está lá e fazer, e colocar em prática e fazer com que as coisas funcionem. É basicamente isso. E todas essas obrigações que a gente tem como comissão, está no estatuto. Então, a gente tem que cumprir, está lá para trabalhar com as outras comissões. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um evento, ele tem que ser comunicado a todo corpo de estudantes, ao corpo dissente. Então, a gente tem que trabalhar com a comissão de comunicação gostando ou não, mesmo se eles forem diferentes da gente, se eles não tiveram... A comissão de finanças tem que ajudar a organizar, a comissão de finanças tem que falar como é que está a verba e tal. É uma obrigação que está no estatuto. É uma obrigação que está no estatuto, então a gente tem que cumprir. Tá bom, gente. Muito obrigado, então. Eu queria dizer, em nome do TJ, do TJ e do FRJ, que a gente tem orgulho desse processo, desse movimento de reorganização do CA e a gente espera uma boa atividade deles. E assim, também gostaria de pedir que eles divulgassem o estatuto, imagino que eles já tenham divulgado, e a gente está se colocando também à disponibilidade para essa divulgação. Daniel Mendonça para o TJ e o FRJ.